Opa, tudo bem? Eu sou o Elcio da Vise, esse é o canal da Vise para Desenvolvedores e a gente inaugurou o canal fazendo uma série de vídeos aqui sobre o terminal do Linux. Eu estou usando o Mac para demonstrar aqui, mas é a mesma coisa. Vocês vão ver hoje uma diferençazinha, mas é a mesma coisa. E hoje eu queria mostrar para você como construir uma estrutura de hot folder. O que é uma hot folder? Hot folder é uma pasta que se você coloca arquivos lá, isso dispara alguma ação, acontece alguma coisa. Então eu queria mostrar um exemplo aqui de hot folder. A gente vai construir uma hot folder para fazer o seguinte, para redimensionar imagens. Então eu quero pegar imagens, colocar em uma pasta e automaticamente essas imagens serem redimensionadas para um determinado tamanho, uma determinada dimensão máxima ali, fazer thumbnails com elas, para eu poder, por exemplo, sei lá, usar num site, usar na web. Então aqui, por exemplo, no Mac eu estou usando a tela retina, então se eu vier aqui e fizer um screenshot de um pedaço da tela, estou selecionando só um pedaço da minha tela aqui, vou abrir essa imagem, está aqui aberta e você vai ver que ela tem 1.364 pixels de largura, porque a tela é retina, tem toda essa coisa de que tem mais pixels do que teria numa tela que não fosse retina, para esse mesmo tamanhinho que eu selecionei aqui. Bom, qual o problema com isso? É que direto eu preciso mandar um screenshot para alguém, por exemplo, uma tela de um sistema. E aí quando eu mando o screenshot, a imagem tem o dobro das dimensões que ela deveria ter, quando eu anexo no e-mail, fica enorme, fica pesado e tal. Então vamos criar um hot folder que reduz as imagens para uma proporção máxima. Digamos aí que para o site que a gente vai fazer, ou para o fim que a gente vai usar, 640 pixels na maior dimensão seja o suficiente. Bom, geralmente uma estrutura de hot folder tem uma pasta de entrada e uma pasta de saída. Então eu vou criar aqui, olha só, criei aqui usando o mouse, né? E vou mostrar para você como eu faria a mesma coisa aqui pelo terminal. Então a gente vai entrar no desktop e criar pasta alt, ok? Dá basicamente o mesmo trabalho fazer uma coisa ou outra. Eu tenho então uma pasta in e uma pasta alt. Então a ideia é, o sujeito vai fazer o screenshot dele aqui, assim, ficou bem grandão esse. Ele vai jogar o screenshot na pasta in, tá lá o screenshot, ok? E o sistema vai redimensionar essa imagem automaticamente e colocar na pasta alt, mover para a pasta alt. Como é que faz isso com o terminal? Bom, você precisa ter um aplicativo instalado para redimensionar imagens no terminal, tá? Eu estou usando aqui o ImageMagic, escreve assim, ImageMagic. Se você usa o Ubuntu aí, apt-get install ImageMagic ou procura no Synaptic, tem lá o ImageMagic para instalar. Qualquer outra distribuição Linux, esse é um pacote muito, muito popular. Provavelmente você tem o ImageMagic aí na sua distribuição. Então procura lá que você vai achar para encontrar. Aqui no Mac eu estou usando o MacPorts para instalar. Então eu instalei usando o MacPorts. Quem sabe a gente faz um guinho, um vídeo falando sobre isso, né? Gerenciamento de pacotes e tal. E como é que eu estou fazendo para usar Mac aqui, né? Que é bem diferente nesse aspecto. Instalar a software. Uma vez o ImageMagic instalado, o comando para... Vou entrar na pasta in aqui. O comando para eu fazer o thumbnail é o mesmo. Convert, menos thumbnail, 640 por 640, captura de tela, coisa e tal, captura de tela, coisa e tal. Muito bem. Se eu abrir a imagem agora, você vai ver que ela aparece pequenininha aqui, porque a tela é ret, né? Então ela está... aparece pequena mesmo e tal, né? E ela tem na maior dimensão, olha só, 640 pixels, ok? Então esse é o comando para redimensionar. O que se você não for automatizar a tarefa, se for só digitar o comando, já é muito mais prático do que, por exemplo, abrir ela no Photoshop ou... O que você estiver usando aí vai dar um bocado mais de trabalho do que o comando, né? Mas a gente vai automatizar essa tarefa. Então para automatizar essa tarefa, a gente precisa escrever um script. Eu vou chamar meu script de hotfolder.sh. E olha só o que o meu script vai fazer. Enquanto cochila um segundo... Primeiro eu tenho que entrar na pasta, na pasta in. Eu entro na pasta in e aí eu rodo esse comando aqui, olha só, isso aqui é um loop infinito. Então ele vai rodar esse loop aqui e a cada execução ele vai cochilar um segundo. Espera um segundo, executa o que tem no loop. Para cada um dos arquivos que tiverem asterisco, do, eco, dolari, idone. Eu estou colocando só eco, dolari ali e não estou pondo nenhuma ação de verdade. Só para a gente testar. Dou permissão de execução, tá? Então olha só, chmod mais x hotfolder. Claro, tem que aprender, tem que decorar o comando. Mas é mais rápido do que vir aqui, obter informações, achar aqui as permissões e dar permissão. Isso aqui dá um trabalho. Então chmod mais x. Tá lá, ok? Então meu arquivo hotfolder, vou fazer assim. E olha só, ele está listando lá para mim, que na pasta in tem um arquivo. Vou apagar o arquivo. Apaguei o arquivo. E agora ele está listando asterisco. Muito bem. Vamos editar aqui o hotfolder. Se existe o arquivo. Então, existe o arquivo. Está ficando complicado, né? Calma. Esse é o último passo. Aqui dentro agora, a gente só vai escrever o recheio de fato, que é o comando sendo executado. Vou executar o hotfolder. Vou pôr em uma outra janela aqui. Então, olha lá. Esse if fez com que ele não imprimisse quando cai no asterisco. Quer dizer, ele não achou nenhum arquivo. É só isso que fez. Vou tirar um outro screenshot aqui. Está lá meu screenshot. Vou mover para a pasta in. Está dentro da pasta in. E você vê que automaticamente aqui, ele começa a listar o nome do arquivo. Detectou que o arquivo está lá. Ao invés de listar o nome do arquivo, eu quero fazer o seguinte. Convert. Menos thumbnail. 640 por 640. O arquivo para ele mesmo. Em seguida, eu movo o arquivo para . . . barra alt. Ok? Seria legal, talvez, eu fazer assim, olha só. Manter o eco aqui. Para fazer um log, né? Saber o que aconteceu. Então, vamos lá. Vou executar aqui o hot folder. Muito bem. Ele já disse aqui, olha só. Captura de tela coesital convertido. Se eu for lá na pasta alt, está lá o meu captura de tela. Com 640 por 480. Ou 640 por quanto for, na verdade. Vamos tirar um outro screenshot aqui, dessa vez da tela inteira. Está aqui meu screenshot da tela inteira. Vou colocar na pasta in. Está na pasta in. Vou olhar a pasta alt agora. E aí, esse sim, 640 por 400. Ele redimensionou o screenshot, ficou pequenininho aqui, mostrando a tela toda. Então, está feito aí o nosso hot folder. Se eu puser vários arquivos lá ao mesmo tempo, como eu estou rodando isso dentro de um for, né? Então, eu posso fazer assim, né? Eu só vou fazer vários. Fiz um screenshot da tela toda. Vou diminuir essa janela aqui. Vou para cá. Vou fazer um de uma área da tela. Muito bem. E mais uma outra área qualquer aqui. Está lá. Vou pegar esses três arquivos. Colocar na pasta in. E pronto. Já estão aqui na pasta alt. Os três, está vendo? Com 640 pixels de largura cada um. Então, isso é automático. Vejam. Claro. Tem uma linguagem aqui que você precisa aprender, né? Não tem jeito. Tem que estudar isso aqui para você aprender. Mas vale muito a pena. É muito melhor de usar do que abrir o Photoshop, criar uma action para esses arquivos todos. E olha só. Aqui eu estou falando de um comando simples. Aqui o convert, né? Mas aqui ao invés de simplesmente converter, eu podia estar, por exemplo, sincronizando isso aqui com uma pasta na internet. Que é assunto de um dos próximos vídeos aí. Como é que você cria uma pasta no seu computador que você colocou os arquivos lá. Isso vai sincronizar com a internet automaticamente, tá? Podia estar fazendo o que quisesse aqui, na verdade. Então, vale muito a pena. Mesmo que seja contra-intuitivo no começo. Mesmo que você esteja olhando e falando, caramba, não, nunca vou aprender isso. É muito complicado. Vale muito a pena. Essa estrutura que eu construí aqui não fica muito mais complexo que isso, não. Para você fazer coisas realmente muito interessantes. Então, vale a pena estudar. Gasta o seu tempo aí dando uma olhadinha no Linux, aprendendo como é que funciona. Você não vai se arrepender. Você vai conseguir automatizar as tarefas. Vai ser muito produtivo. Bom, é isso. Gostou do vídeo? Clica no joinha para mim aí, por favor. Aquele sinalzinho assim. Não gostou? Clica no outro assim para a gente saber. Deixa seu comentário. Fala sobre o que você gostaria que a gente gravasse os próximos vídeos. Por enquanto, dentro desse tema Linux. Mas depois a gente vai falar de JavaScript, Python, HTML, PHP. O que você quiser saber aí, escreve nos comentários. Para a gente ter aí essa noção do que vocês querem aprender. De como é que a gente está indo. Se está indo bem, se está indo mal. E se inscreve no canal, se você não se inscreveu ainda. Para você poder receber as atualizações. É isso aí. Até mais.